Eu nunca imaginei que fosse assim tão de repente Quando olhei você com esse sorriso envolvente Tive a impressão que a noite iria ser eterna Foi tão real E agora não sei Se a distância vai Separar nossos caminhos Minha única certeza é que eu Jamais vou te esquecer Me leva, me leva pro seu paraíso Me ensina tudo o que eu preciso Pra entrar nesse ciclo de amor Me mostra Todo o amor desse mundo Eu quero você mais que tudo Pois sou cem por cento você E agora não sei Se a distância vai Separar nossos caminhos Minha única certeza é que eu Jamais vou te esquecer Me leva, me leva pro seu paraíso Me ensina tudo o que eu preciso Pra entrar nesse ciclo de amor Me mostra Me mostra Todo o amor desse mundo Eu quero você mais que tudo Pois sou cem por cento você Eu quero você mais que tudo o amor desse mundo Eu quero você mais que tudo o amor desse mundo Eu quero você mais que tudo o amor desse mundo Eu quero você mais que tudo o amor desse mundo Eu quero você mais que tudo o amor desse mundo